... da prefeitura, eu queria ouvir o que o Fernandão falou, entendeu? Ele deixou bem claro. E logo, logo, aquele chato que eu falei que estava ligando aqui, era o Rosi L. Ele vai dar espaço para o núcleo e ele, a próxima reunião desse porte, que poderá ser aqui, pode ser na rua Estados Unidos, ou talvez numa grande cidade próxima de São Paulo, vai ser com o Rocieli. Ele viria, eu disse, Rocieli, não venha porque essa reunião não é bem para você, e você vai ser muito subutilizado nessa reunião. Nós queremos uma reunião só para ele, tá bom? Então a próxima reunião será com o Rocieli. O Clodemir vai dar a palavra para dois meninos aí, né, da juventude, para colocar um pouco também, que essa juventude está demais. Nós, com o Fernandão na época da Sumaré, o Fernandão era Fernandinho ainda, eu era diretor da Sumaré, nós fizemos aquela transição dos Tucaninhos para a juventude, depois o Bruno era presidente. Nós colocamos muito aluno, inclusive alunos famosos, o David Nourinari, lembra do David, que é repórter da Globo, o Carlinhos Cavaltante, aquele goleiro do Palmeiras, o Sérgio, ele tinha uma banda de rock lá na faculdade, ele levou quase toda...